Quem não gostaria de se aposentar e pendurar as chuteiras? Essa vontade pode ser a de muitas pessoas. Não é o caso deste jornalista de 68 anos. Tenho ainda uma parcela de contribuição a dar com a minha experiência. Logicamente, eu acho que é uma experiência benéfica para a minha atividade e para a sociedade como um todo. Tem também aqueles que já poderiam ter se aposentado pelas regras atuais. É o caso deste analista ambiental do Ibama. Ele tem 37 anos de contribuição à Previdência, dois a mais do que é exigido pela lei. Eu pretendo ainda continuar trabalhando pelo menos até 2019, algo que eu estou estabelecendo. Eu me considero que eu tenho muito a contribuir ainda. A decisão de se aposentar pode ser tomada por aqueles que já preencheram os requisitos previstos na lei. Para estes, nada muda com a reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional. Mas a proposta não altera apenas as regras para se aposentar. Estende as mudanças a outros dois benefícios. A pensão por morte e o benefício de prestação continuada. É uma forma de você garantir uma renda para aquelas pessoas do meio urbano que não tenham condições de gerar seu próprio rendimento. Então, é importante ter a Constituição determinou isso e é importante fazer os ajustes para que não tenham privilégio em relação a outros aposentados. O BPC equivale a um salário mínimo. Tem direito pessoas com deficiência física ou mental permanente, além de idosos com 65 anos que nunca contribuíram à Previdência. Está sendo proposta uma alteração no BPC, que é a idade, que se aumenta de 65 para 70 anos. Mas veja, existe um período de transição para isso. Então, não é que logo após a reforma a idade vai ser ampliada. Vai levar um período de 10 anos, de acordo com a nossa proposta, para transitar da idade atual para nova, que também já era a idade de 70 anos que existia quando o BPC foi criado. A partir da reforma, uma mesma pessoa não poderá receber pensão por morte e aposentadoria, mas terá o direito de escolher o de maior valor. Outra mudança é a regra de cálculo do benefício. Qual é a fórmula que se propõe? Se houver um dependente só, digamos, só um viúvo, recebe 60% do valor da aposentadoria da pessoa que faleceu. Se houver um viúvo e um filho, 70% e vai crescendo 10% para cada dependente que tiver. De modo que, por exemplo, se houver uma viúva com quatro filhos, aí sim reporia integralmente o valor da aposentadoria. A meta é que os benefícios sigam o padrão internacional. Esses benefícios não substituem a renda do trabalho. Um é um benefício seguro, que é a pensão, e o outro é um benefício assistencial, que não teve nenhuma contribuição para aquele regime. Então, o que a gente está fazendo? Adaptando esses dois benefícios às melhores práticas internacionais.